Luciano faz dois gols impedidos e o São Paulo fica no 0x0 contra o Botafogo dentro de casa numa partida muito boa do Lucas Perri e que muitos jogadores do São Paulo mostraram o porquê que são reservas do time de Dorival Júnior. Vamos então para a análise dessa partida. O primeiro tempo foi feito simplesmente do Botafogo atrás da linha da bola e falando vai São Paulo, gasta o tempo aí e o São Paulo teve quase 70% de posse de bola a determinado momento do jogo, tentou criar chances, mas o Lucas Perri sempre esteve pronto. E na principal chance do primeiro tempo, o Botafogo perdeu a chance clara. E no segundo tempo foi a mesma coisa. É verdade que o Luciano teve dois gols impedidos, também tem que aprender a se posicionar, é possível. Mas foi o Botafogo que perdeu as chances mais claras. Teve até uma jogada que o Jandrei foi muito corajoso, voou na bola. O Eriton foi bem, que quase fez o pênalti, tirou o pé na última hora. Mas o Botafogo, se ele tivesse caprichado um pouquinho, tivesse sido tão eficiente como foi em outros jogos, poderia ter feito o gol no São Paulo. E por que eu te falei no começo do vídeo que tem alguns jogadores no São Paulo que estão mostrando por que são reservas? Vamos pegar, por exemplo, o Diego Costa. Foi o pior jogador do São Paulo em campo, desde o primeiro tempo inseguro, errando saída de bola. E no segundo tempo foi do mesmo jeito que o primeiro, foi uma partida horrorosa. Se eu não me engano, se não foi a pior partida que eu vi dele com a camisa do São Paulo, foi uma das piores. Completamente fora de sintonia com o restante da equipe. Também não foi um jogo legal do próprio Juan, que no começo do jogo ele estava bem. Os primeiros 15 minutos do Juan foram muito bons. O de Plácido tomou amarelo, ele estava fazendo realmente o chafúrdio no lado da defesa do Botafogo. Mas ele também é outro que não sabe se posicionar e nem sabe chutar, pelo visto. Então foi horrorosa a atuação do jogador de São Paulo, na minha opinião. O Luan entrou no jogo e, para mim, pouco agregou. O jogo ficou muito picotado. O Botafogo é um time que fecha o meio. Então o São Paulo teve dificuldade com o Rames, que não fez uma partida muito boa. Ficou apagado. O Lucas entrou e não conseguiu criar muitas chances. E o Perri fechou o gol. O Perri deve ter uma raiva do São Paulo guardada, né? Porque fechou o gol para o Botafogo. Partida terminou 0x0, na minha opinião. Para o Botafogo, um pontinho fora de casa. Jogando contra um adversário motivado por estar na final da Copa do Brasil, não tem como dizer que é ruim. E o São Paulo empatou com o líder do campeonato. Também não tem como dizer que é ruim. E ainda está com crédito por estar na final da Copa do Brasil. O que você achou do jogo?